Para todos os amigos de Jaffa e Garça que acreditaram no meu trabalho, aí vai meu primeiro CD. Solta o som aí, Cauê! Música Quando a boiada passava e a poeira ia abaixando, eu jogava uma moeda e ele saia pulando. Obrigado boiadeiro que Deus vai lhe acompanhando, naquele sertão afora meu berante ia tocando. Música Nos caminhos dessa vida muitos espinhos encontrei, mas nem um galo mais fundo do que este eu passei. Na minha viagem de volta qualquer coisa eu cismei, tendo a porteira fechada um menino não abstei. Capei o meu cavalo num ranchinho beira-chão, vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão. Boiadeiro veio tarde, veja a cruz no estradão, quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração. Lá pra banda de ouro fino, levando o gado selvagem, quando passo na porteira até vejo a sua imagem. O seu anjo tão triste, mas parece uma mensagem, daquele rosto brigueiro desejando boa viagem. A cruzinha do estradão do pensamento não sai, eu já fiz um juramento que não esqueço jamais. Nem que o meu gado estoura e que eu precise ir atrás, nesse pedaço de chão, derrante eu não toco mais. Música Música Música